A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado. 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 Thank you. Muito obrigado. 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 Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you. 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 Desejthiis, pratei-se e a o divotya, o divotya no umannájáno, cuchha, dragha e quere-fure, desejthei e ele, talhomrájá coi talhomrájá, ó sajarí lai na, talhomrájá, coi, chenga, savoaz, tá, feirei, talhnam gesej fazah, talhomrájá, te, chandiyangé deez na gríbbaanú, chidáli, talhomrájá hai, kise, chitáluq chidáu naam dev chitarulqa e, senha, Agora sim, não seja dito, não se envio a mágo. Também não se envio a mágora. Então, aliás, o nosso mesmo, se envio a mágora, a mágora do único tipo de nome, uma mágora maior. Amém. ... ... ... ... ... ... ... ... dizer, é assim que ele disserar, que ele disser mais um um assurado. Só pra ele dizer aqui. Ele vai fazer essa, que ele esteja para fazer tudo. Ele vai fazer essa, que ele tá. Tarvuraja aque vete a taqda de te jove e te dumia de logo vete a ne, jereka aar por vete a ne, daftarade jaha ho, onde de reja, banhiyan para apelene. Tarvuraja vete a, barmgyani de na te, barmgyani salto baddi de ja sa, tarvuraja bhi barmgyani to tal de ja. Yem barmgyani de ti, proje ke ovec ni taak de ne ho. o 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 a minha vida O que você não conhece, não conhece. O que é isso? Amém. 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 Mahaan Brahma Jnani, Sant Baba Ishar Singh Jiji, PYARBADIYÁTAMA NU SIKH LEGT HÍ NÃOI, JO PARADHA HARBATHA O KANDIYÁTAMA TUM PANHI PARKAAR JANU HAY, DAANI BICT LIKHIA HAYE CÁRIDI SII PUR HOE, E BAHIS IBABADIYÁTAMA NU PANHII APAAR, PARAigator JikkH Elijah Virghan, PARA quierim E AATMA TUM PANHII APAAR, PARAIRJTаютосulblay DUSHI HON PAD HOWE, ISS Moderator, OS GRAN Cum CHWaslaram O KIA, NADIJIAN CHAMSandloon Mental, EDIs Vergeevicanda Agora PANHII R deals, PANHANIjo PARKINASLA AHNEIRA DNA TYODO NU imprisoned. Amém. A Maudimha-Padkani Sangat, as Isangat-Elaan, e Piyar-Vadi-Rangat-Rangi gahin, to baas-filtrna vadiyayan, Karmad-Think Sangat Pasu. Vinti-ya que Shevada Rheilashtuva Vedi, Saade-shevada taqa, Saade-shevada paune-saat vede hira-isitara Pallan, jathakita ne-kariga Aos-tumbad, Jahedara-Sandar Baba-Mimda-Singh ji, Amém. Sat-nãm, Sat-nãm, Sat-nãm dheer, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru dheer, Yapo Sat-nãm, Sat-nãm, Sat-nãm dheer, Vaheguru, 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 Vaheguru dheer, Yapo Sat-nãm, Sat-nãm dheer, Yapo Sat-nãm dheer, Yapo Sat-nãm, Sat-nãm dheer, Yapo 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 Sat-nãm dheer,